Aquilo que nós vemos, ou nós assistimos na televisão, mesmo que sabendo que é fantasia, aquilo vai para o nosso subconsciente, e fica lá, aquilo se torna um referencial para você. Preste atenção nisso, porque muitos de nós, abrindo um parêntese, nós não queremos ser como nossos pais. Muitos de nós achamos que nossos pais eram estúpidos, que nos tratavam mal, que nos faziam coisas que não deviam, mas eles eram os nossos referenciais de pai. Aí, chegou a sua vez de ser pai. O que o seu subconsciente faz? Ele vai buscar as referências que você tem. Então, você tem lá no seu subconsciente tudo aquilo que seu pai foi com você. Então, você hoje tem que tomar uma decisão. E o que é que seu cérebro faz? Traz as referências que estão no seu subconsciente. Acontece que, depois de um certo estágio na nossa vida, nossos pais não são nossas únicas referências. Por exemplo, os nossos professores na escola se tornaram nossas referências. Por exemplo, os nossos professores na escola se tornaram nossas referências. Aqueles amigos que nós admiramos se tornaram referências para nós. As suas atitudes, as suas maneiras de resolver as coisas. Mas chega um dia que, se você é um noveleiro fiel, que assiste novela todo dia, ou filmes, como eu costumo falar sempre aqui, ou vídeos, como eu sempre digo aqui, filmes de Hollywood, então você passa a trocar as suas referências do seu subconsciente. Aquilo começa a entrar lá e fica lá. E chega um dia que você tem que tomar uma decisão na sua vida. E adivinha onde você vai buscar referência? Vai buscar no pastor, que você vê ele uma vez por semana? Onde você vai buscar referência? No seu subconsciente. Então, dependendo daquilo que você coloca na sua mente, é aquilo que vai passar a ser as suas atitudes de um certo tempo da sua vida em diante. Outra figura muito importante, baseado nisso tudo que eu estou falando para vocês, sobre a consciência. Os maiores ídolos, populares do mundo, atualmente, quem são? São cantores. John Lennon, já quase não é mais. Já quase não é mais um ídolo. Pessoas da minha idade, talvez sim. Mas quem são os ídolos de hoje? Me ajuda aí. Fala um, pelo menos. Fala um. Quem? Beyoncé. Quem mais? Beyoncé. Vai lá. Muito bem. E os mortos? Quem são os ídolos mortos? Michael Jackson. E quem são os ídolos mortos? Michael Jackson. Elvis Presley. Elvis Presley. É o que dizem? Elvis não morreu. Eles dizem que Elvis não morreu. Amy Whitehouse. Tupac. Amy Winehouse. Quem mais? Bob Marley. Bob Marley. Quem mais? Quem mais? Essa aqui, eu acabei de falar. Ah, tem a outra lá. Mas como morreram a maioria desses ídolos mortos? Mas como a maioria desses ídolos mortos morreram? Através de quê? Como a maioria desses ídolos mortos morreram? De overdose de drogas. Como era a vida deles? Sexualmente promiscuos. Tiveram não sei quantas esposas ou maridos. E assim continua. E sabe qual é a visão que se passa dessas pessoas? Que eram pessoas maravilhosas. Incríveis. Falaram frases inesquecíveis. Que estão influenciando a vida de muitas pessoas. Agora me diz a verdade, irmãos. Essas pessoas são dignas de influenciar nossa vida. Onde estão as palavras de Jesus? Que foi o maior influenciador e ainda é. Que nunca se drogou. Que nunca se prostituiu. Que nunca pecou. Que morreu por amor. Por mim e por você. Mas é um dos mais desprezados. Sabe por que eu digo que é um dos mais desprezados? Porque o mundo tem quase sete bilhões de pessoas. Porque o mundo tem quase sete bilhões de pessoas. Mais sete bilhões de pessoas. E quantos seguem a Jesus? Um quinto? Um terço? Um terço? Talvez um terço? Talvez um terço? E o resto das pessoas? A quem estão adorando? Quem estão adorando? Conceito de santidade. Com o conceito de santidade. Precisa ser transformado. Esse conceito tem que ser transformado. Transformai-vos. Ser transformado. Irmãos, nós precisamos entender que para purificar nossa mente. Brasileiros, nós temos que entender que para purificar nossas mentes. Nossas palavras. Nossas atitudes. Nossas atitudes. E o nosso tratamento. E o nosso tratamento. Nós precisamos alimentar nossa mente com coisas que vêm de Deus. Nós temos que alimentar nossas mentes com coisas que vêm de Deus.